Aproximadamente 20 quilos de maconha foram apreendidos dentro de um ônibus de viagem que saiu de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, com destino a Araçuaí. Uma passageira de 19 anos, suspeita de transportar o entorpecente, foi presa. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes. É, Ivan, o que se sabe dessa ocorrência, hein? Pois é, esta apreensão de drogas aconteceu ontem. A suspeita, de apenas 19 anos, foi presa. A polícia, Nico, trabalha com a possibilidade, investiga a possibilidade de um homem de 34 anos apontado como braço direito de um outro homem que, segundo a própria polícia, é considerado o chefe do tráfico naquela região do Vale do Jequitinhonha, ter pago um valor em dinheiro para que esta jovem transportasse esses entorpecentes que saíram de contagem. Os delegados de Polícia Civil, Ciro Roldão e também o Matheus Moraes, explicam mais detalhes sobre este caso para a gente aqui no Balanço Geral. Vamos ouvi-los. A jovem vinha de um ônibus da capital mineira com destino a Araçuaí. Antes da chegada na área em banda da cidade de Araçuaí, os investigadores, com o serviço de inteligência, que já vinha monitorando essa jovem, interceptou o ônibus. E dentro do ônibus foi encontrado com essa jovem uma mala contendo 20 quilos de uma substância semelhante à maconha. Desde 2021, nós viemos recebendo informações acerca do tráfico de drogas praticado por um conhecido traficante da região. Nós não tínhamos a materialidade necessária para ligá-lo a tais crimes. Porém, com essa prisão, nós conseguimos identificá-lo como o recebedor dessa droga, sendo que todas as medidas de polícia e judiciário estão sendo adotadas para o mais rápido possível podermos entregá-lo à disposição da Justiça. Está aí, portanto, os delegados de Polícia Civil, Ciro Roldão e Matheus Moraes, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Você ouviu, Nicomedes, que é uma investigação que já dura quase seis meses para desarticular a venda de drogas no município de Araçuaí e também naquela região do Vale do Jequitinhonha. Nesta operação, quase menos 20 quilos de maconha fora de circulação, uma jovem presa e também essas outras pessoas na mira da Justiça. São essas as informações, Nicomedes. É, e vão ali, eles ouviam o celular ali, eles pegam o celular, vão ver quais mensagens, quais conversas recentes que a pessoa teve e dali vai partir para uma ligação para ver se encontra outros envolvidos ou outro ou outras envolvidas, né, cruzcrando. Viva Araçuaí, Ivan, pelo amor de Deus, sem droga, claro.